Mas assim, é a única chance de título que tem, claro que é. Eu sou americana, mas é. Não, eu acho falso. É falso? A Copa do Brasil tem chance. Do quê? Tem chance. Ah, para, Simões, para, 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 para. Não é o favorito, nem o sul-americano também é o favorito. Para, para, para. Como é que você tá de grana aí? Tá difícil. Quer já fazer uma casadinha aqui? Não, eu vou fazer... Eu já perdi 20 quantos anos. É pelo entretenimento. Eu ponho 100 reais, você põe 100 reais, eu ponho 1 mil. Olha o que Simões... 100 a mil, 100 a mil. 100 a mil. Não faz isso, cara. 100 a mil? 100 a mil. Tá bom. O risco vale, vale o risco. Vale o risco. Vale o risco. Campeão da Copa do Brasil? Não, tá bom. Eu rasgo 100 com essa possibilidade. Não, mas daí você é ao vivo aqui no programa, tá? Claro. Bom, eu quero notas. Já deixa esse corte aí, tá, produção? Já deixa esse corte aí. E vou te falar, tem gente. E notas de 200. Que é difícil de achar. Eu nunca vi. Nunca vi na vida. Eu também não.